Legendas por TIAGO ANDERSON Olá, amigos e amigas do Tolkien Talk! Estamos de volta para mais um vídeo e, nesse vídeo, falaremos da análise do filme O Hobbit, de 1985. Esse vídeo é em homenagem a alguns amigos nossos aqui, alguns Tolkien Talkers. Quem pediu exatamente sobre O Hobbit russo, como vocês vão conhecer esse filme, foi o Rafael Pesuol. Também pessoas que gostam de adaptações. É o Frederico Berica, a Alessandra de Oliveira Marçal, e o Sandro Marcos. Mais conhecido como O Hobbit russo, esse filme realmente é falado em russo, mas ele é de origem soviética. É, ele foi filmado na antiga União Soviética, aquele catadão de países que viviam ao redor da Rússia que formava um grande conglomerado comunista. Esse filme é conhecido, ou famoso, pela sua completa bizarrice. E poucas pessoas sabem dos detalhes que envolvem a produção dessa obra. E um número ainda menor de pessoas sabem dos pontos, digamos, interessantes desse filme. Então vamos conhecer mais um pouco sobre os bastidores dessa pérola. O filme foi gravado em 1984, porém só foi ao ar em 1985, ano em que alguns dos Tolkien Talkers aqui sequer tinham nascido. Tem gente muito nova aqui, eu mesmo sou de 82. Esse filme é um longa-metragem e ele tem 71 minutos, ou seja, 1 hora e 11 minutos. Ele foi gravado porque ele fazia parte de uma série infantil chamada Conto Após Conto, que ia ao ar no canal de TV muito famoso na União Soviética, que era a TV Leningrado, durante as décadas de 1980 e 1990. O canal de TV chamava Leningrado porque era o nome da cidade na época, mas essa cidade, na verdade, é hoje atual São Petersburgo. E se você quiser ainda assistir esse canal, Rússia existe, só que hoje ele chama como Canal 5 Petersburgo, ou apenas Canal 5. Todo mundo diz que a Rússia é uma terra sem lei, e é mesmo, porque esse filme não foi autorizado e ele é oficialmente um filme pirata. Exatamente. Está vendo como lá é terra de ninguém? Para provar isso eu vou mostrar a capa do DVD. Olha aqui. Aqui nós temos duas capas do DVD. Aqui a gente tem alguns personagens, que são o Bilbo, o Thorin, o Gandalf e o Gollum. E aqui está escrito Hobbit em russo. Está aqui o DVD. E aqui é uma outra versão com um senhor aqui, muito famoso na Rússia, que eu vou falar mais sobre ele. Então, a gente tem duas versões do DVD, para você ver. O DVD não tem legenda, mas é muito comum fãs do mundo inteiro terem feito legendas para esse filme aqui. No Brasil, a gente não tem legenda em português. O Tolkien Brasil chegou a começar os trabalhos, mas não terminou. O link que eu vou colocar para vocês aqui, o filme está inteiro com legendas em inglês. Mas como as legendas em inglês são muito fiéis ao livro, e muita gente já está acostumado com alguns termos, dá para acompanhar tranquilo. Bom, já vou colocar algumas telas aqui dessa pérola, que aqui é a tela que inicia o filme. E aqui está escrito em russo, a qualidade da imagem não é muito boa, está escrito em russo uma parte do nome. Nessa tela aqui, nós encontramos o seguinte, está escrito aqui, A Fabulosa Jornada do Sr. Bill Bubocero, o Hobbit. Porém, esse não é o título inteiro do filme. Eu vou colocar o título inteiro aqui na tela, para vocês terem uma ideia do tamanho do título. Olha só, esse bloco de texto aqui, com seis linhas, é o título inteiro do filme. Então, as crianças, além de terem que assistir um filme loucão, na época, já começavam um filme com um título desse tamanho. Eu traduzi ele aqui para o português e vou colocar para vocês verem como é que é. Então, em português, o título ficou assim, olha o tamanho. A Fabulosa Jornada do Sr. Bilbo Bolseiro, o Hobbit, desbravando a Terra Selvagem, através da Floresta Negra, além das Montanhas Sombrias, lá e de volta outra vez. Imagina a criançada logo no começo encontrando um título desse tamanho. Bom, agora que a gente já fez uma viagem no tempo, lá na década de 80, na Rússia Comunista, na União Soviética, e a gente já ter uma noção de toda a doideira que envolvia esse filme, eu vou falar algumas características, no mínimo, excêntricas desse filme. O que acontece? Ele foi feito, basicamente, tudo na base da gambiarra, do que tinha ali foi sendo feito. Mas, mesmo assim, ele tem alguns pontos muito interessantes. Aqui já está a outra tela do filme e aqui a gente encontra a figura de um narrador. Esse narrador começa o filme e falando, basicamente, do que são os Hobbits e dando uma panorâmica deles. Isso me lembra muito o livro, porque o livro tem esse quê do narrador estar se empreendendo e fazendo alguns comentáriozinhos legais durante o livro. Claro que o Tolkien faz isso, aos poucos, no Senhor dos Anéis também. Tem essa questão da narração. Mas a narração do Hobbit é muito peculiar. Ela é uma narração um pouco mais solta. E eles colocaram esse personagem aqui, que é um senhor, já de idade, vestido de roupa social, com uma bengalinha, e ele é acreditado como o professor. Então, logo, ele faz, às vezes, do Tolkien. Eu acredito que eles não foram muito caras de pau para colocar ali o Tolkien. Mas o professor, claro que ele reflete que é um misto entre o narrador e o próprio Tolkien, por isso essa roupa social. A gente tem ele aqui num cenário meio insólito. Tem umas cadeiras perdidas, uma luz meio no ar, numa certa névoa, coisa e tal. E ele vem narrando. E ele vai falando sobre os Hobbits. Eu vou dizer, essa parte da narração é uma narração que eu gosto muito, porque eu acho que combinou com o jeitão do livro e tudo mais, e ele faz um atalho para que as pessoas entendam mais ou menos quem é o Bilbo. Porque logo no começo do filme já entra o Bilbo e as pessoas não estão tão desfamiliarizadas com ele. Outra coisa muito interessante é que esse ator aqui, o nome dele é Zinov Gerdet. Ele é um ator muito famoso na Rússia. Ele tem todos os tipos de premiação que é possível se imaginar na Rússia. Ele tem de melhor ator pelo conjunto da obra, em teatro, em cinema, em televisão. Então esse cara aqui é tipo um mito lá na Rússia. Ele faleceu em 1996. E eu acho que vocês vão gostar. A participação dele é muito boa. Aqui já passei por um... fiz um catadão de algumas imagens. Fiz um sortido aqui. Aqui nós temos o Bilbo. E o Bilbo, em especial, acreditem, ele é um ótimo ator. É um ator gordinho, muito bom, muito convincente. Só que também tem essas peculiaridades. Por exemplo, a roupa dele é muito engraçada. Ele tem um colete, mas ele usa uma toquinha, uma toquinha torta. Ele tem um cachecol listrado, vermelho e branco. Uma camisa cor-de-rosa. É bem engraçado assim. E ele tem um jeitão bonachão de andar e falar. Sinceramente, eu dou muita risada com ele. Eu não sei se esse ator é ótimo ou se simplesmente ele é meio daquele jeito mesmo. Eu acho que ele é um bom ator. Porque realmente é muito convincente. Ele me lembra um hobbit bem bonachão mesmo. Logo no começo, ele fumando o cachimbo dele e tal e algumas cenas. É muito engraçado. Eu dei algumas risadas com ele, sim. Ele é muito bom. Aí, para contrabalancear o bonachão do Bilbo, eles fizeram um Gandalf muito maluco. Esse Gandalf aqui, ele é cheio de glitter. Colocaram glitter em tudo. No cabelo, no rosto, na barba. É muito louco. E ele tem uma sobrancelha super arqueada, que eles desenharam uma sobrancelha, passaram maquiagem na sobrancelha correta dele, normal, e fizeram uma sobrancelha imensa, arqueada e fina. Então, eu vou falar que assim, você pega essa figura do Gandalf, cheio de glitter, com a sobrancelha arqueada. E ele dá várias risadas. Tipo, o Bilbo está falando e ele está rindo. E uma música que rola na hora que ele aparece, toda vez que ele aparece, rola uma música meio tenso. Eu vou te falar que parece que esse Gandalf é até meio psicopata. Dá um pouco de medo dele. Mas aí eu parei para pensar. Quando você assiste ele, meio que dissociando das outras imagens que você tem, e junta a pessoa com algumas frases reais do livro, o personagem de alguma forma bizarra faz um certo sentido. Porque, afinal, o Gandalf tem algumas falas muito excêntricas. Então eles fizeram esse Gandalf. Eu não gosto muito do Gandalf, não. Mas, de certa forma, acho que até dá um quê na bizarrice. A parte mais difícil de você não ter grana, afinal, esse filme foi feito com um orçamento no chão, sequer teve o orçamento divulgado. Aliás, para eu conseguir as informações desse filme aqui, eu tive que ficar pegando em um monte de sites algumas coisas que eu e o Sérgio já sabíamos, mas tem muita pouca informação. Então, como que eles iam fazer, por exemplo, As Aranhas e o Smaug? Ele não tinha efeitos especiais na época. Era tudo muito... mesmo em grandes filmes isso já era bem difícil de se conseguir. Era restrito. Ainda mais na Rússia comunista, que o pessoal mal tinha roupa para vestir direito. É interessante que o Smaug, que aparece aqui a cabeça, e as Aranhas foram feitos com bonecos. Eles penduraram os bonecos assim. E você não vê as linhas, porque eles dão um jeitinho ali. Mas eles foram feitos mais ou menos no sistema de fantoches, porque essas duas partes não tinham como serem tiradas. Outras partes que seriam muito difíceis, eles não conseguiriam gravar ou não teriam tempo para passar, que são os Trolls, Elrond, Beorn, as Águias, os Elfos da Floresta e a fuga nos Barris, eles não existem. Então, eles fizeram uma versão super enxugada para acabar em uma hora. Não é igual ao Peter Jackson, que tinha 12 horas para fazer um filme. Então, essas partes não existem. Mas aí o Smaug, eles deram um jeitinho de fazer com um boneco. Outra coisa que coroa essa loucura que foi esse filme, é que os orcs, eles são praticamente humanos mesmo. Eles têm assim só uma roupa, uma maquiagem. Mas eles dançam. É. Eles dançam. É porque todos os orcs, inclusive as pessoas da Cidade do Lago, né? Esgaroth, são dançarinos da Academia Estadual de Ópera, Balé e Teatro de Leningrado. Olha só, eles colocaram dançarinos para fazer os orcs. E aqui, terminando a última imagem, nós temos o Gollum. Aqui, o Gollum tem uma fantasia horrorosa. Colocaram um monte de panos neles, uns dentes totalmente tortos. É medonho esse Gollum. O jeito dele falar dá um certo medo mesmo, mas acho que só a maquiagem já dá mais medo do que o Gollum de verdade. Uma coisa que, apesar do Gollum ser medonho, é a forma como a caverna foi pensada e todos os outros cenários. Eu vou comentar um pouquinho disso. Bom, como que eles iam fazer os cenários? Você percebe que algumas coisas que eram feitas, como aquela cena do professor narrando e a casa do Bilbo e tudo mais, eles são praticamente o mesmo set com algumas alterações. Então, quando eles vão na Misty Mountains, é tipo uns galhos de árvore e está ventando. Então, você viu que eles tiveram que tirar leite de pedra. Eles foram fazendo o que dava. E é interessante você ver que algumas soluções foram bem inteligentes, apesar do improviso. Lembra um pouquinho uma mistura do Chapolin com Hermes e Renato? E aí eles colocaram aquele chroma key, que é o fundo verde, e aí eles fizeram miséria com chroma key. O que dava para fazer colocando aquele fundo verde, colocando uma imagem ao fundo ou fazendo sobreposição de elementos para dar profundidade e uma ilusão de um cenário, eles fizeram. Isso aí lembra muito, quem conhece um pouquinho de cinema, já deve ter ouvido falar no senhor Georges Méliès. O Georges Méliès é o pai do cinema. Ele é um francês. Inicialmente ele começou como mágico-ilusionista. E aí ele viu que existiam dois irmãos, chamados os irmãos Lumière. Eles tinham feito um aparelhinho que fazia animações. O cinematógrafo. Na época ele ficou muito interessado com isso e adquiriu um cinematógrafo de uma outra pessoa, que também estava fazendo um projeto parecido. E daí, de mágico e ilusionista, ele passou a ser o maior diretor de cinema, ou o primeiro grande diretor de cinema. O que o Georges Méliès tem a ver com isso? Ele tem tudo a ver, porque algumas soluções desse filme, do Hobbit, foram tiradas das ideias do Méliès. Aqui é uma cena, só que essa cena está mais colorida e ela foi repaginada, mas é uma cena de um dos filmes do Méliès. Ele é muito famoso por aquela viagem à lua. O que ele fazia? Ele fazia alguns cenários de papelão e colocava, por exemplo, fingindo que aqui estava o Netuno embaixo do mar, e ele colocava esses cenários de papelão, colocando um papelão com uma onda na frente, aí as atrizes atrás. Atrás dessas atrizes, um outro papelão. E aqui era tudo madeira. Atrás era uma bagunça de coisa. E aí você tinha essa ilusão. E aí o que acontecia? Ele colocava esse cenário lá no fundo e entre o cenário e a câmera... Aqui está o cenário e aqui está a câmera. Ele pegava e colocava um aquário. Por isso que você vê os peixes nadando aqui. Esses peixes são pequenos, mas na tela eles parecem grandes. Então ele criava essa ilusão. Ele misturou um pouco da mágica com um pouco de gambiarra. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre o estilo do Georges Méliès e até então enxergar esse hobbit com outros olhos, no link aqui da descrição do vídeo eu estou colocando dois links. Estou colocando aqui os links de dois videoclipes de uma dupla chamada Jonathan Dayton e Valerie Ferris. Esses dois diretores de filmes e videoclipes, eles ficaram muito famosos por fazer um revival desse tipo de técnica aqui. O trabalho mais famoso deles é o clipe de Tonight Tonight da banda Dismashing Pumpings. É uma banda muito boa. E também eles fizeram um videoclipe lindo chamado All Around the World da banda Oasis, a minha banda predileta. Então aqui na descrição vocês podem assistir esses dois videoclipes que vocês vão entender como que era essa técnica de sobreposição. É muito bonita. Além das músicas serem legais, é muito bonita. Para complementar, quem quiser pode assistir A Invenção de Hugo Cabret, que é um filme que concorreu ao Oscar, nem lembro se ganhou o Oscar, mas é um filme muito bom, com grandes atores. E fala exclusivamente desse tipo de técnica e da história do George Méliès. Bom pessoal, vou colocar uns pedaços aí das cenas para vocês verem, só para vocês terem uma noção de como é. Mas eu recomendo assistir pelo menos uns 15 primeiros minutos que vocês vão dar risada. Pessoal, vou colocar para vocês aqui a abertura do nome do filme, para vocês verem o tamanho do letreiro. Olha só. Alguma coisa que começava com um letreiro desse tamanho não ia dar certo, né? Outra cena que eu vou colocar para vocês é um pedacinho da chegada dos anões na casa do Bill Wobagnes, em Bolsão. Além do Bolsão ser muito bem feito, eu gostei, achei Bolsão engraçado, a música que toca e o jeito que o ator que faz o Bilbo sai correndo é muito engraçado. Dá uma liga de como que é a pegada. Bom, é engraçado, né? Assiste inteira que vocês vão dar mais risada ainda. Eu selecionei aqui, existem muitos links para você assistir esse vídeo na internet, no YouTube. Algumas boas almas colocaram ele no YouTube, apesar dele ser super pirata. Mas eu selecionei um canal que não só tem esse filme com a legenda em inglês, né? E é a legenda correta, porque tem uma versão paródia, onde os americanos fizeram uma legenda só tirando sarro da União Soviética. É uma crítica ao comunismo e eles ficaram mexendo nas legendas. Eu achei mais sacanagem isso. Mas a versão que eu estou colocando aqui na descrição é o seguinte. São as legendas corretas. Elas estão em inglês. Mas mesmo que você não saiba em inglês, você vai identificar, porque a sequência do livro é seguida à risca, né? E outra também. Se você for assistir só 20 minutos para dar risada, você assiste esses 20 minutos em inglês aí, tá bom. Pelo menos até o final da cena da chegada dos anões na casa do Bilbo, você tem que assistir, porque é de dar muita risada. Desde o comecinho até quando eles saem para a jornada, eu achei demais a cena. Bom, aqui no link eu coloquei o canal de um usuário do YouTube que é chamado, o nome do usuário do canal é Bilbo Baggins. É verdade. É o canal do Bilbo Bolseiro. Nele eu vou colocar aqui o link para vocês assistirem direto, esse com a legenda em inglês correta. Mas nesse canal tem umas outras tranqueiras também ligadas a Tolkien, né? Tem, por exemplo, uma versão da Finlândia, que foi filmada em 1993. Agora, essa versão da Finlândia eu não recomendo, porque ela é muito ruim. Ela foi feita em alguns capítulos aí e eles fizeram assim, como se o Sam estivesse contando as histórias para os filhos dele. Até existe isso, porque muitos dos textos do History of Middle-earth, do Homi, que a gente sabe várias respostas importantes, são trechos onde o Sam está contando coisas para os filhos. Você pode ver que a resposta que a gente teve se o Scadofax foi para Valinor com Gandalf, foi extraída de um texto do Sam. Algumas coisas das Entesposas foi extraído de um texto do Sam. Então, algumas coisas do futuro do Condado ligada a Elanor Gandhi, a filha dele, são extraídas do History of Middle-earth, tudo nesses textos que o Sam está lendo o Livro Vermelho do Marco Ocidental para os filhos. Quem não lembra, o Livro Vermelho do Marco Ocidental é o Hobbit e o Senhor dos Anéis junto. O Hobbit foi escrito pelo Bilbo, o Senhor dos Anéis escrito pelo Frodo, e aí o finalzinho do Senhor dos Anéis, que encerra o Livro do Marco Vermelho, foi escrito tanto pelo Sam quanto pela Elanor, a filha dele. Então, nesse da Finlândia é como se o Sam estivesse contando, mas eles misturam um pouco do Senhor dos Anéis, coloca o Boromir no meio da história. Eu achei muito ruim, nem legenda tem, mas se quiser dar uma conferida, vai estar escrito lá. É Finnland, Hobbit Finnland, de 1993. Esse nem para dar risada vale a pena. Bom pessoal, então vamos fazer a conclusão aqui dessa pérola. O filme é bom? Não, de forma alguma. Ele não é bom. Mas por que eu falei dele então? Porque ele tem seu valor. Se a gente pensar no cenário que ele foi feito e no contexto histórico, ele tem muitas soluções inventivas. E ele tem duas questões que eu acho muito boas. A ideia do narrador, que faz às vezes do narrador e do Tolkien, ficou muito bom, muito adequado. E as falas. As falas são extraídas claramente do livro. Elas foram retiradas do livro, colocadas no script e os atores falam realmente o que está no livro. Então você não tem nenhum devaneio no meio do roteiro. Eu acho isso muito legal. Eles foram fiéis às obras. Se você tiver coragem de assisti-lo, você vai dar algumas risadas. Eu dei risada pra caramba. Em especial na cena que o Bard solta a flecha para matar o Smaug. É muito engraçado. Porque o ataque do Smaug na Cidade do Lago dura 15 segundos. E o jeito que o Bard solta, a flecha toda torta, toda mole. E aí o Smaug, o boneco caindo. É tosqueira. Tosqueira máxima. Mas se você gostava de Hermes e Renato, Chaves e Chapolin, você vai dar umas risadas. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi, acho que disparado, um dos vídeos mais cômicos que eu já fiz. Não foi o mais engraçado. Porque, querendo ou não, ele faz parte de todo o catadão de coisas que a gente se prontificou a falar aqui no Tolkien Talk. Aqui a gente vai falar de todos os livros, de todos os filmes. E esse tem o seu lugarzinho ali no hall da cinematografia da Terra-média. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui os comentários o que vocês acharam mais engraçado. se vocês não gostaram, o que aconteceu durante o que vocês assistiram. Quero agradecer a todo mundo que está aqui participando com a gente no Facebook, no Twitter e no YouTube. Peço que continuem curtindo, comentando e compartilhando. Um grande abraço. Namariê.